Ela se foi Levou as fotos do circulador de ar Ele ficou Com a geladeira, casa, culpa e muitas contas pra pagar Ela sente falta dele É só um pouco mais, é toda hora Ele quase nunca pensa nela Mas quando pensa quase sempre chora Ele já não sabe ao certo O que ela disse quando foi embora Ela teve os seus motivos Mas nenhum deles faz sentido agora Ela se foi Levou as malas e as lembranças do lugar Ele ficou Com a certeza de que um dia a Laila pede pra voltar Ela sente falta dele É só um pouco mais, é toda hora Ele quase nunca pensa nela Mas quando pensa quase sempre chora Ele já não sabe ao certo O que ela disse quando foi embora Ela teve os seus motivos Mas nem deles faz sentido agora Ela sente falta dele É só um pouco mais, é toda hora Ele quase nunca pensa Ele quase nunca pensa nela Mas quando pensa quase sempre chora Ele já não sabe ao certo O que ela disse quando foi embora Ela teve os seus motivos Mas nem deles faz sentido agora Mas nem deles faz sentido agora Eu acho que mulher A menor é porque nós tudemos Mas nem deles faz sentido agora Nossa senhora